E eu venho de novo para o aniversário da Tainá, coisa linda, olha o preto que eu achei, Vascaíno E aí Vascaíno, tá gostando da festa? Pô, vou te falar, a festa da Tainá é melhor que tem, para São João, para tudo, pô Dá uma rodada, preto, dá uma rodada Ah, pô, 25 anos de boca, eu vou dar a mão ali pra batom, pô Não vai dar rodada não, bateu o herói? Rodada, conhece a fó, brabão, pô E aí, para, para no som alto que vazou Você com o Flamenguista Pô, vou ser sincero pra vocês Uma porrada de Flamenguista apostando comigo Dinheiro, casa, carro Isso daí é tudo bem material Eu aposto a conta mais valiosa que tem, que é a vida Se quiser, pode vir na minha direção A faca tá do lado E é isso, pô Eu aposto a vida, se quiser, vem comigo O que você apostou? Pô, eu apostei a conta mais valiosa que a gente tem Que é a vida Isso é porque eu sou Vasco pra caralho E sustento essa porra desde 2001 Aí você apostou o quê? Que o Vasco o quê? Que não ia cair? Não, o Vasco eu já sabia que não ia cair Porque o Vasco é pra quem acredita Então, nós sustentamos essa porra até o final E eu vou mandar um recado pra todo mundo aqui Sustenta até o final Porque quem pula a muro é pela saca Só acredita, filho Vasco, pô É isso, pô Até o fim E aí? Vai dar uma voltinha? Tudo bom Todo mundo tá pedindo O que é que eu tenho a voltinha? Oi Vai Sua esposa? Pô, vou te falar Futuramente ela vai ser a minha esposa E aí? Aceita casar com eles? Sim Bora um beijo agora Olha o preto que eu achei Dá um beijo, né? Valeu, parceiro Boa sorte Baixão 2024 2024 é pra cima, pô Não é segredo Vambora Joga pra lua que é certo